Olá amigos do meu canal no YouTube, no Facebook, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo, nessa tardezinha aqui, que a gente veio dar uma olhada nas iscas, na casa, no sítio aqui do amigo meu, aqui em Campo Grande, a gente veio verificar as iscas, a gente conseguiu detectar uma captura lá, uma isca de 5 litros, abelha borá, ou conhecida também como jataisão. Olha lá que bacana, é final de temporada, mas ainda a gente está conseguindo ainda capturar alguma coisa. Eu vou chegar mais perto, dar uma pausa aí, chegar mais perto para mostrar a vocês bem. Ae, a gente vai chegar mais perto aí, para mostrar elas ali. Ae, borá, está bem de pertinho, ae, captura. A nossa abelha borá. Ae, elas estão ainda tardezinha agora, vai dar 5 horas, 5 da tarde. Mas elas estão aí, ó, movimento bom. Vou focar mais de perto um pouquinho, enquanto elas não estão ainda me incomodando aqui, né, defensiva. Ae, mas está, está bonito, hein. Movimento bom. Está vendo aí? Final de temporada. No meio de abril aí, a gente está conseguindo ainda essa captura aí da nossa abelha borája, a Taizão. O sítio aqui do nosso amigo galego. Então, está aí, ó, uma isca de 5 litros. Tá, a captura com sucesso aqui. Uma mangueira. Ae, a mangueira. Está vendo? A gente capturou aqui nessa mangueira. Um tronco grosso. Ó, o tronco. Vou até mostrar um pouco para vocês assim. Aí, o tronco grosso. Mangueira grande, ó. Uma captura aí com sucesso no final de temporada. Nossa, as abelhas já estão aí. Opa, agora elas já estão, ó, vindo aí no meu cabelo. Na defensiva aí. Ok, amigos? Pô, então é isso aí. Aí. Vou deixar vocês olharem e curtirem mais um pouquinho o movimento das nossas abelhas jataizão. Borá, abelha borá. Também conhecida como jataizão. Vai, movimento forte. Entrando e saindo aí. Vou deixar vocês apreciarem que beleza. Então, a gente vai descer. Para finalizar aí. Esse vídeo aí. Para não ficar muito longo. Vou filmar o parceiro galego que está comigo aí me ajudando. Alô, a isca aqui é no sítio na casa dele. Vou dar uma pausa. Eu vou fazer o encerramento aí com ele na filmagem. Valeu? É isso aí, amigos. Então, a gente vai finalizar esse vídeo aí. Final de temporada. Finalzinho aqui de abril já. Então, a gente fez essa captura aí no sítio do amigo, como eu falei, né? E conseguimos essa excelente captura na isca aí. Cinco litros. Abelha borá. Já estamos aqui no final da tarde. Vai dar cinco horas, mas ela... Então, aí, ó. Movimento bom, ó. Entra e sai. Traz alimento. Então, é isso aí. A gente agradece a todos aí. Quem gostar, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Não esqueça. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força. A gente junta aí nessa luta por preservação das espécies brasileiras. Abelha sem ferrão. Abelha nativa aqui da nossa região. Ok? Então, a gente agradece a todos e obrigado e Deus a todos abençoe. Valeu!